O ex-integrante da banda Twister, Sander Meca, foi preso e levado para essa delegacia na região central de São Paulo. Sander Meca foi acusado de ter furtado um celular. A gente estava em policiamento pela Avenida Paulista, onde o munícipe solicitou a ajuda nossa para conter o indivíduo que tinha acabado de subtrair um telefone celular. Aí encontramos o indivíduo, afetamos a prisão do mesmo na abordagem e encontramos o celular da vítima. O músico era o líder da banda de pop rock que fez muito sucesso nos anos 2000. E atualmente costuma ser visto se apresentando nas ruas e nos vagões de metrô de São Paulo. Foi lavrado aí um boletim de ocorrência de furto de celular. A vítima reconheceu o mesmo. Após pagamento de fiança, o músico foi liberado. Na saída, ele preferiu não comentar o episódio. Você não furtou um celular? Não, eu estou perguntando porque é o que a polícia está passando para a gente, tá?